Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 432 Eu sou Rafael Arinelli E gente, vamos procurar outra imobiliária Aqui é Cláudio Gabriel E nós temos que estipar esse câncer Aqui é Silvana Pérez E a maior reviravolta de maligno É o fato de ser o James Wan O responsável a trazer as franjas De volta à moda Essa foi boa Eu sou Daniel Cury E o filme de hoje chega em outubro No streaming E exatamente um ano depois Vai ser a hora da gente remover o câncer É verdade Olha aí, fica a dica, né Dani Só uma indireta Quem entendeu, entendeu Uma piscadinha Uma piscadinha pra câmera, né Dani Você deu aí Faltou só alguém falar se é maligno ou benigno É, é verdade É verdade Mas acho que também já temos a resposta Outra piscadinha pra câmera Muito bem, meus amigos Estamos reunidos hoje aqui no Podcast Cinemação 432 Pra bater esse papo aqui Sobre Maligno Novo filme do James Wan Que ganhou os contornos aí De obra-prima Filmaço Ótimo filme e tal E é justamente sobre isso Que a gente vai discutir hoje aqui, né A gente vai falar sobre o filme Como um todo Então vamos dar spoiler Vocês sabem bem disso Mas a gente também vai entrar nessa discussão Se a gente concorda com isso Não concorda Se a gente gosta, não gosta Enfim, vamos debater sobre Maligno Esse filme de terror Que chegou aí recentemente Aos cinemas E pra bater esse papo hoje aqui A gente tem a felicidade De ter aqui direto da boca do inferno A nossa querida Sil Pérez Que tá aqui com a gente Já veio no nosso podcast irmão aqui, né O Geração M E agora ela tá vindo aqui Pela primeira vez no Cinemação Sil, seja bem-vinda ao Cinemação Muito obrigado pela sua presença aqui E diz pra gente Como é que é lá na Boca do Inferno? Gente, primeiro obrigada pelo convite Eu tô bem feliz de estar aqui Como eu disse antes da gente começar, né Principalmente pra falar de Maligno Porque é um filme que eu me diverti muito assistindo Valeu mesmo pelo convite E a Boca do Inferno é super tranquila Assim, comparando ao que a gente vive hoje no Brasil Lá tá super de boa Tá sussa, né? Lá tem até entrevista com James Wan, né Sil? Rolou, rolou e ele é muito simpático Ó, que legal Muito bonzinho, responde tudo sorrindo Que legal, que legal Vamos tirar mais disso, hein Durante o podcast Já fica o aviso E temos aqui nosso querido Cláudio Gabriel também Que já esteve aqui em outros invernos Voltou Cláudio está arrumando aí Pra uma carreira internacional Na CBN Cultura, cinema O Cláudio tá lá Cláudio, bem-vindo novamente aqui no Cinemação E conta pra gente Como é que tá aí Suas desventuras, né? No mundo internético No mundo radiofônico Pô, quanto tempo que eu não venho aqui, né Rafael? Acho que longo, longo e tenebroso inverno Se passou Muito se mudou no mundo, né? Muito, muito Mas enfim Tô feliz de estar aqui de volta Pra quem não ouviu as outras vezes que eu participei Eu trabalho na Rádio CBN Mas eu também tenho meu site Eu sento aí E faço um pouquinho de tudo Um pouquinho de nada E a gente vai se acomodando no tempo Que a gente não tem nenhum E a gente arruma coisa pra fazer, né? É, verdade Aquele básico da vida De pessoa Que ama o que faz Exatamente Exatamente Cara, que demais Muito bom ter vocês aqui E vamos bater esse papo, né? Sobre maligno Vamos destrinchar então Esse filme aqui hoje E vamos bater esse papo Mas logo depois do Panorama 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 Dami, hoje o podcast tem uma situação rara aqui, hein? Isso não é sempre que acontece Estreia e filme de terror Duas coisas juntas aqui No podcast de hoje Como assim? É, a gente fala pouco, né? Mas deveríamos falar mais de filme de terror Não é verdade? Olha aí Mas não é a primeira estreia, não? Não, não, não é Porque a gente voltou a falar de estreias, né? De um filme que estreou agora recentemente E a gente tá falando de filme de terror São dois temas que às vezes não se misturam aqui E hoje a gente tá quebrando esse paradigma Sim Sim, com certeza Sempre bom Muito bem, meus amigos Vamos aqui, né? Pro nosso panorama Aquele momento aqui Onde a gente dá aquela passada geral Por alguns assuntos importantes Pra vocês, ouvintes Pra nós aqui também do Cinemação Então vamos lá A primeira coisa é deixar o convite Pra você que tá aí Visitar o nosso site novo, né? A gente anunciou na semana passada Que a gente tava com o site novo Um site totalmente remodelado Tá lindo demais o site E o site é o Cinemação.com É lá onde estão todos os nossos podcasts, né? Você consegue encontrar tudo lá E ainda ver um monte de coisa legal Como, por exemplo Notícias, trailers, críticas Análises, dicas Tem muita coisa lá Muita explicação sobre audiovisual Sobre cinema Tá tudo dentro do Cinemação.com Então já fica esse primeiro convite, né? Pra você mergulhar ainda mais No Cinemação Universe Olha aí, Dani Estamos que nem o James Wan James Wan, exatamente E aí, pra acompanhar o nosso podcast Esse que você está ouvindo agora Você pode adicionar Na sua plataforma de áudio preferida Mas vale sempre a pena Você seguir no Spotify Assinar na Apple Podcast Se inscrever no Google Podcast Ou no Castbox E favoritar no Deezer, né? Assim você recebe sempre notificações Pra todo episódio que a gente for lançar Você vai receber e já vai saber Exatamente o que está saindo O que está no ar e tal E já vai consumir logo Fresquinho assim que sair Se você gostar desse episódio Ou do conteúdo que a gente está fazendo no nosso site É sempre legal você mandar também seu comentário Pro nosso e-mail Contato Arroba Cinemação Cinemação.com Ou no post desse podcast Aqui também Tem um espaço lá Que você vai ver Que é pra comentários Então você pode mandar seu feedback E é com ele que a gente fica sabendo Se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade Ou não E também fica um convite Mais um convite pra vocês aí Que é muito importante aqui pra gente Que é o convite de apoiar o Cinemação como um todo Pra isso você acessa Cinemação.com Barra Contribua Ou dentro do nosso site Tem um botãozinho lá Chamado Contribua Você clica lá Você vai pra uma página específica Onde mostra Todas as plataformas de financiamento Que a gente faz parte Mostra todos os planos Que você pode assinar O que você vai receber Em cada um desses planos E aí com isso Você ajuda o Cinemação Você também pode Contribuir de forma unitária Pra isso a gente oferece O Pix do Cinemação Que é contato Arroba Cinemação.com Você coloca lá E-mail Como chave Pix Coloca o nosso e-mail Vai aparecer meu nome É só você fazer A transferência no valor Que você julgar necessário Vale ressaltar Que toda essa contribuição É uma forma de incentivar E manter o nosso conteúdo Ativo E independente Então se você gostou Considere sempre apoiar Chegando aqui na parte Que as pessoas mandaram Suas mensagens Suas cartinhas Eu vou ler um e-mail Do Handley Lobo Eu até imprimi o e-mail E joguei pro alto Que nem a Xuxa Pra pegar ele aqui Mas é um e-mail Que ele mandou Enfim Sobre várias coisas Mas ele está se referindo Ao podcast 429 Que a gente fez A biografia do Will Smith E ele comentou assim Vamos mais a um comentário E se este for ao ar Acho que já posso pedir música Não, pera Podcast errado Tipo Não tenho o fantástico Mas tudo bem Ele fala assim E aí gente Primeiro que eu acho ótimo Que vocês fazem o podcast De biografias Passando pelas produções Do biografado E nesse caso Me fez ter mais vontade De assistir The Fresh Prince of Bel-Air E ir atrás De outras produções Do Will Apesar de já ter assistido Inúmeras Tenho o costume Dentre os muitos De pegar às vezes Sete produções De um artista E assisti-los em sequência Na ordem de produção Isso é bem legal Que dá pra ver A evolução do ator Do produtor Do diretor Etc Como sempre Vou deixar um plano detalhe Uma dica A minha indicação da vez É um talk show Do Facebook Watch Red Table Talk É uma roda De conversa Apresentada Pela Jada Pinkett Smith A Willow Smith E a Adrienne Benfield Norris Que são a cônjuge A filha E a sogra Do Will Smith E fala de diversos Assuntos como Relacionamento Perdão Orientação sexual Bullying Racismo Abuso doméstico e sexual Vida de alguém Com vício em drogas Entre inúmeros outros assuntos Ao meu ver É um talk show Que todos deveriam assistir Pois mostra a realidade Não apenas da família Como dos convidados Das mais diversas áreas E é muito condizente Com o que passamos na vida Infelizmente ainda não tem Legenda em português Mas tem em inglês Então quem tiver um nível Mediano da língua Consegue assistir de boas Espero que tenha Mais biografias E que seja mais recorrente O quadro É isso aí Obrigadão pro Handley Por mais esse e-mail Essa dica super legal mesmo De plano detalhe E por ter comentado O podcast do Will Smith Que a gente fez Que ficou super bacana É isso aí Valeu Handley Dr. Weaver Ele chegou de novo How far did he get this time He made it all the way To the records room Before we got to him He found his information He wants to go home Dr. Fields What the hell is happening I tried to subdue him With ECT But electroshock Had no effect on him Then all the machines Started going crazy It was like he was Drinking the electricity And controlling our machines Chegava aos cinemas No dia 9 de setembro De 2021 O filme Maligno O filme dirigido Pelo James Wan Estrelado pela Annabelle Wiles O filme Ele foi feito Com 40 milhões de dólares E até o momento Ele já arrecadou 24 milhões de dólares Pouco mais De 24 milhões Quase 25 milhões de dólares Ele arrecadou Em Maligno A gente conhece A Madison Vivida pela Annabelle Que passa a ter sonhos Aterrorizantes De pessoas Sendo brutalmente Assassinadas E ela acaba descobrindo Que na verdade Isso são visões Dos crimes Enquanto eles Realmente acontecem E aos poucos Ela vai percebendo Que esses assassinatos Estão conectados A uma entidade Do seu passado Chamada Gabriel Gay bro Gay bro Exatamente Aqui eu e o Dani Conhecemos bem O Gabriel também Que está aqui com a gente Hoje Só não sou essa entidade Porque você tem O Cláudio na frente Se não Enfim Para impedir Essa criatura A Madison Ela precisa Investigar De onde ela surgiu E também Enfrentar alguns Traumas da sua infância Dani Diz pra gente Então James Wan Na direção Annabelle Wiles Estrelando o filme Quem mais compõe A ficha técnica De Maligno Bom James Wan Só para as pessoas Se lembrarem Jogos Mortais Vocação do Mal 1 e 2 Velozes e Furiosos 7 Aquaman 1 e Aquaman 2 Em breve O diretor Fodão Começou lá com Jogos Mortais Praticamente Todo mundo Acho que Quem gosta de terror E até quem gosta Da cultura Acompanha o cinema Pop em geral Acompanhou muito Da carreira dele Nesses últimos anos É um baita diretor Também entra como produtor Um monte de filme E tudo mais Ficou famoso Por iniciar franquias Talvez estejamos Vendo nascer De uma nova franquia Quem sabe O roteiro do filme É também Tem também A mão do James Wan Da Ingrid Bissou Que tem poucos Trabalhos como roteirista E alguns como atriz Também Inclusive é a moça Que faz as análises Dos corpos Que aparece Não é ela? É ela mesmo Ela mesmo Isso mesmo E tem também A mão da Aquela Cooper Que é uma roteirista Também que fez Várias séries Vários filmes Entre eles A série Luke Cage E The 100 Entre outros filmes E tudo mais Interessante de ver Duas mulheres Como roteiristas Acho que o filme Tem muito de feminino Que dá pra se discutir A respeito A montagem É do Kirk Mori Que fez a montagem De vários filmes Do James Wan Parceiro dele Incluindo Invocação do Mal Também está no Quando as luzes se apagam Entre outros filmes A fotografia É do Michael Burgess O Michael Burgess Também fez a franquia Invocação do Mal Annabelle A Maldição da Chorona E outros filmes De terror Recentes Trilha Sonora É do Joseph Bichara Que também está No Sobrenatural Invocação do Mal E vários desses filmes Recentes de terror Entre alguns Do James Wan Outros de outros diretores E no elenco A gente tem A Annabelle Wallis Que faz as horas Do Star Trek O prefeito está No Pink Blinder Está no próprio filme Annabelle Embora ela não seja A boneca Obviamente É De repente É A combinação Dos nomes Tem a Sim Exatamente Também no elenco A gente tem A Maddie Hasson Que faz a irmã dela O George Young Que faz lá O Detetive E a Nicole Brianna White Que é Também a outra policial Junto com o Detetive Que está em muitos filmes Muitas séries Entre elas Grey's Anatomy Recentemente Tudo mais Mas são os principais Nomes do elenco Muito bem Aí ó A gente tem um filme Então chegando Até fiz uma brincadeira Com o Danny Anteriormente Que é A União de Forças Aqui né Porque A gente está falando De um filme de terror Uma estreia E a gente geralmente Não faz isso né Não é comum aqui Para a gente Mas a gente adora Ser apresentado Justamente para essas obras Diferentes né Que surgem E aí Para começar esse papo aqui Obviamente né Sobre o filme E tudo mais Eu queria já começar Pensando justamente Nos três atos né Início, meio e fim Se a gente pensar Nesses três atos Assim Nessa estrutura Eu confesso para vocês Que eu tenho Problemas com os três Mas o primeiro ato Logo no começo Ali e tal É onde eu vejo As coisas mais interessantes Do filme Assim A parte que eu mais gosto Do filme É nesse começo ali Primeiro porque Eu acho que é ali Nesse começo Em que a gente Concentra mais A mão do James Wan Quando ele pesa Na parte de suspense E no terror psicológico né Depois ele começa A dar uma flexibilizada Ao longo do filme E o filme acaba sintetizando Muito o que é o James Wan A carreira do James Wan né Que é essa metamorfose Ambulante assim e tal Então eu queria saber Primeiro de vocês Principalmente a Sil né Que bebe bastante né De terror assim e tal Sil Para você esse filme Ele teve essa característica Assim de ser uma Uma desconstrução Do James Wan Dele mesmo assim Você sentiu isso? Então O filme é uma doideira né Mas Ótima definição E é isso que torna ele maravilhoso Sim Mas É como você disse Rafa O primeiro O primeiro ato ali É a carinha do James Wan Mesmo Ele falou muito antes Assim Esse filme foi um Super segredo Por muito tempo né A gente ficou muito tempo Sem saber Nada assim Sobre ele Até começar a sair Pôster Um trailer Mas que na verdade Foi Enganou bastante Assim É porque Não dava pra esperar Aquele filme Assim Eu esperava um filme Muito sério Assistindo O trailer Né Mas Eu acho que Naquela Na primeira cena Do filme Que é aquela Que é no hospital né Aquele hospital Que parece o castelo Do Drácula Que também não faz Muito sentido Mas Aquilo já é Total assim Fora do que eu esperaria Do James Wan Mas quando Acaba essa cena Que começa ali A mostrar A Madison Adulta mesmo Daí é muito mais A carinha dele Acho que daí pra frente Ele vai trazendo Eu acho que eu nem Não sei se eu colocaria Como homenagens Ou só como referências Mesmo sabe Porque tem Tem muitos gêneros Dentro desse Muitos subgêneros Dentro desse filme né É Isso é maravilhoso Assim Continuando só Isso que a Sil falou Eu até discordo Um pouco De ver assim Como esse filme Meio que Amálgama Do que é o James Wan Porque eu acho que Ele é muito O que o James Wan Ama sabe Assim Parece muito Uma parada Meio Eu vou usar a referência Errada Mas uma coisa Meio tarantinesca Sabe assim De colocar tudo Que ele ama Na tela Sabe Me pareceu muito Que o James Wan Tava muito aficionado Em fazer isso Tanto que assim Como a Sil falou Foi um projeto Meio secreto Que ele fez Entre ali O primeiro Aquaman E o segundo Aquaman Né Assim Uma coisa Que ele não fazia Nada E muita gente Achou que ele Dirigiu Invocação do Mal 3 Ele não dirigiu E aí ficou nesse Meio limbo E ele faz Esse projeto Que é super pessoal E eu acho Que tipo assim É um filme Que pra mim Ele tá muito mais Do lado Não de referência A gente tem A gente tem ali A personagem principal Grávida Pra trás E a pessoa E a pessoa Tá assistindo Um seriado Antigo E trash Assim Mas isso que é legal Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso É isso que eu gostei Assim Porque assim Quando começou o filme Eu fiquei Tá Entendi o tom Eu lembro que eu percebi Pensei muito nisso Já saquei o tom Né Tipo Bregão É exagerado A mulher Vamos Ancar o câncer Lá lá Então o negócio Meio tipo Tem monstro Mas você não vê o monstro Você não sabe o que que rola Monstro assim Alguma criatura E aí No que corta E vai pra lá Pra história Da Madison Na casa Aquela casa que você fala Gente Quem que aluga Uma casa dessa Exato Mas tudo bem Mas faz parte Tipo São esses elementos Né De gênero e tal E o que eu achei legal É que ficou Fica um quebra-cabeça Pra você ir montando Né Você vai Tá O que que tem a ver Aquela situação Com essa Ela era a pessoa Não era a pessoa Você fica nessa dúvida Né E em nenhum momento Eu fiquei desesperado Pra tentar entender Eu falei Não acho que No tempo certo A gente vai entender Então vamos ver O que que ele vai me mostrando Ao longo da jornada Mas eu acho legal isso Tipo Ele vai fazendo isso Aí no começo Você tem umas cenas Meio de susto De jump scare Né Uma coisa meio Tipo Casa mal assombrada Mas logo ele abandona isso E eu gostei muito disso Porque A maioria dos filmes Pelo menos que eu Tenho na memória E tal E eu confesso Que eu não sou nenhum especialista Em filmes de terror Eles insistem Numa única coisa Eles falam Eu sou de Fantasma numa casa Eu sou um filme de Sei lá De uma criatura estranha Eu sou um filme Slasher De algum assassino E esse foi Misturando aos poucos De tal maneira Que essa mistura Também faz parte Desse quebra-cabeça Que você vai tentando Montar Ao longo da trama Pra entender O que que é o passado E tal E eu gostei muito E eu achei demais Ele se entrega Às estratégias do cinema Sem medo nenhum Então ele vai Naquela coisa Que vira Quase que brega Que é aquela coisa Tipo zoom Eu achei maravilhoso Aí ela fala Pra irmã Que é adotada E tipo Só dá um zoom E aí muda E corta Cara é muito bom Porque sabe assim Remete até a clássicos Mas ao mesmo tempo Te deixa num lugar Em que você sabe Ele te mergulha Na história Mas ao mesmo tempo Ele te mantém Como espectador De um filme Tipo você lembra Que você tá vendo um filme E eu achei demais isso Você sabe que É isso que me fez Me perder no filme Tipo eu achei O filme só Razoável Não Não sair dele Apaixonado Pelo filme E pra mim Esse foi um dos problemas Primeiro Uma das coisas Que eu senti Muito forte Tecnicamente Foi que As atuações São muito ruins Eu achei elas Muito ruins Proposital Eu acho muito proposital Assim É porque pra mim E até A gente já entrando Um pouco nesse Nesse campo Da questão das referências E tal O Jameson Ele tá Tá falando Um pouco De tudo Do cinema De terror Sabe Ele meio que Por isso que eu digo Que é muito mais Como homenagem Sabe Eu acho que ele tá Realmente conversando Com um gênero Sabe É uma coisa que A última vez que eu vi Alguém fazer algo Parecido Foi o Carpenter Quando fez A Beira da Loucura Em 94 Que é você Olhar pro gênero E você falar Como que eu posso Amar isso De tantas formas Diferentes Então Por exemplo Nessa cena inicial Que a gente Comentou um pouco Sobre A gente tem Desde o início Aquela questão Meio coisa De casa Mansão Ali Uma coisa Bem assim Que é Remetendo total A filmes de terror Dos anos 50 Dos anos 40 E aí a gente Inicia ali dentro Com aquela coisa Meio Exploitation Sabe Aquela coisa Bem gore Que aí se já lembra O cinema dos anos 90 Do terror ali Que tem Aquelas coisas estranhas De filme de bebê Que é demoníaco Que é todo Um gore Jogado na tela E aí depois A gente tem Um lado De uma mais Daquele uso Do jump scare Que é uma coisa Que ele sabe fazer Muito bem Eu acho E aí tem o lado Psicológico E aí depois Ele abraça Um slasher Total O filme Vira um slasher Depois vira Um super diálogo Assim Um slasher A italiana Que é basicamente O que o diálogo é Depois ele abraça Um outro filme Tipo um filme Totalmente bem Exploitation No final Na parte final Filme de matança Filme de sangue Então acho que assim É muito curioso Como ele usa Tudo isso E realmente Todos esses gêneros E até o horror Em si Especialmente Que eu acho Que o filme Ele tem A base sólida dele É falar com o slasher E com o diálogo Essa base sólida dele É de atuação ruim Sabe O slasher e o diálogo Eles são conhecidos por isso Eles são conhecidos por ser exagerados Então acho que isso É justamente O que me deixou Muito Curioso Assim Me divertindo muito Com o filme Eu acho que a palavra Que o Dan Que o Dan Que o Dan usou É brega Pra descrever muito Desse filme Mas é isso É tudo muito Os atores lá no começo Estão super atuando Exagerando muito Aí chega essa cena Da adoção É tipo Tá bom Calma Não é tudo isso Sabe Mas é isso É tudo muito grande Tudo muito exagerado Mas acho que nada Se compara Assim A reviravolta Que assim Pra mim Assistindo o filme Eu já achei Meio esperado Assim Sabe Sim Eu vi mais ou menos O que tava vindo Assim Começa o filme Aparece a Anabelle Wallis Com aquela peru correnda Eu falei Gente Por quê? Aí aparece o Gabriel Com o cabelo igual Falei Ah Tem algo aí Aí eu percebo Que o Gabriel Anda pra trás Falei Hum Já entendi tudo Não tinha entendido tudo Porque eu não imaginei Que aquele monstro Ia aparecer atrás Da cabeça Da moça Mas eu achei Um pouco Previsível Assim Nesse sentido Então É aí que eu acho Que é um Complicador Porque Eu entendo Quando vocês falam Que é uma homenagem Que ele tem Essa questão De você trazer Vários gêneros Dentro de uma coisa só E tal Mas é aí Que pode morar o perigo Porque o filme Pode não conversar Com o público A não ser Que a pessoa Esteja realmente Vestida Pra assistir um filme Sabendo que ele Vai ter esses exageros E tudo mais Porque pra mim O filme Ele foi Ele foi se perdendo Sabe Ele começou Essa cena do hospital Eu achei exagerada E tudo mais Entendi a linguagem Dele ali Ok Depois Depois Quando vai Para toda aquela sequência Dentro da casa Eu estava Eu estava muito legal Estava muito envolvido Pelo filme A questão Sabe Do monstro Aparecer Não aparecer E sumir Aquele sofá Subindo devagar Então ele é invisível Então ele é uma Uma força espiritual Não sei o que E aí sabe Eu fui Fui tentando entender O que era aquilo Eu estava achando Muito legal Todo um mistério Por trás daquilo E entendendo também Que existia uma relação Desse ser Maquiavélico E tal Maligno Com a protagonista Legal Isso daí Estava bacana Só que daí Pra mim Por exemplo Conforme ele foi Fazendo essas transições De gênero Eu fui me perdendo Um pouco no filme No sentido de Sabe Foi deixando De ser interessante E aí Eu fui só Assistindo ele Como Ah ok E aí esse lance Do grande plot Né De revelar E tal Nossa Eu já estava Tão manjado Na metade Dele ali Que daí Ah tá bom Agora eu só preciso Entender Como que eles Se conectam Ali e tal Porque obviamente São a mesma pessoa Mas isso que eu acho Que é o grande Perigo desse filme Sabe Essa homenagem E isso Ser uma coisa Que não vai conversar Com todo mundo Entendeu É eu acho que tem Tem isso Ele é Eu também gosto Disso nele Assim Do fato de que ele é O famoso Ame ou odeie Né Assim Tipo É Vai ter gente Que vai ver E vai falar assim Ah que saco Que bosta E tal E vai ter gente Que vai falar Meu Deus Que da hora E tal Porque tipo Eu prefiro um filme Assim Do que aquele filme Que tem tosqueira Mas que se leva a sério Mom Made a casserole I could not Climb with it So it is Outside But Um You okay? Derek did that He smashed My head Against the wall What? I'm so sorry Maddie I'm Nobody deserves To die that way But seriously Fuck him You deserve So much better Ele tem aquela trilha sonora Que eu adorei Inclusive Que é tipo Um ponto Pra levar a sério Pra deixar a gente Tenso Mas que ao mesmo tempo É exagerada também Aquele Que eu gostei muito Eu particularmente Não Não imaginei Fiquei na dúvida ainda Porque depois Eles até explicam Que o Gabriel Na verdade Fazia A Madison Achar que estava Vivendo uma Rotina normal Porque eu ficava Assim cara Como que ela está Na casa dela E ele está Fazendo aquilo Então eu achava Que era tipo Sei lá Duas pessoas Conectadas De alguma maneira Sabe Mas que não Mas não Que estivessem Nesse mesmo corpo E tal Mas mesmo que Acho que quem repara Eu gosto muito Do fato de que eles Utilizam as fitas Cassete Pra ver Ver os vídeos E tal E também do fato De que é nessa fita Que tem a revelação Então isso Você permite até Um problema Que nem é tão grave Nesse Porque ele é um filme Até um pouco mais caro Do que um filme Barato Filme de terror Barato Desses slashers Mais comuns Mas ele Você disfarça Uma Que poderia Tirar Daí sim De tirar do filme Seria caso fosse Aquele Sei lá Aquele irmão gêmeo Barra Monstrengo Não sei Que está lá Com os bracinhos Então você está vendo Na fita Então você se permite Você engana melhor E tal E aí eu acho Que a cena É muito surpreendente Ela é uma cena Que tem tudo Pra marcar mesmo Caraca Eu achei Tão ruim Cara Eu achei A ideia Eu achei A ideia Do bicho Estar atrás dela Ali e tal Legal Mas A ideia Eu achei Tão ruim Tão mal Executado Nossa Eu estava sorrindo De orelha É porque Ele chega A câmera Vem vindo Assim E aí você Meio que Dá aquele sustinho Tipo Que porra é essa Entendeu E eu Assim Não sei Eu acho que Ninguém imaginaria isso Porque daí Eles depois explicam E aí tem também Outra característica Do filme Que é dele ser até Repetivo Não Mas ele é bem didático Bem verborrágico Mas ele Eu acho que ninguém Imaginava que era um Câncer Barra sei lá o que Não Então Isso Isso Eu acho Que tem bracinho e tal E daí depois eles Meio que Tiram tudo E fazem ele virar Só uma espécie Isso Eu acho Uma coisa interessante Tipo A solução Dada ali e tal Eu acho a construção Da cena Ruim Sabe Porque você tem Por exemplo Como eu falei Eu tive Eu tive problemas Com alguns personagens Que eu achei eles Super Superficiais A gente não tem Sabe Não entra em nada ali As dificuldades Que são criadas Para eles São super rasas Assim E aí Tipo assim A irmã Que vai atrás Para investigar E tudo mais A investigação Que ela faz É uma coisa Tão rápida Tão Sabe Uma solução Tão fácil Tanto que Quando ela entra Justamente no hospital E vai se criando Um clima Assim De tipo Ela está entrando Em um lugar perigoso Não sei o que Tem uns estalos Ali e tal Ela fica meio tensa Ela cata a caixa Corta Ela está enfiando Já a fita Dentro do VHS Essa é a mãe Ela assistindo E tal Toda aquela tensão Que você estava Construindo ali Você abandonou Isso Para agora Me dar uma aula Um tech curso 2000 Aqui sobre O Gabriel Então Eu acho muito Muito interessante Assim Especificamente Essa parte Da questão Da fita Quando eu vi O filme Admito que também Me incomodou um pouco Mas assim Quando eu refleti Muito sobre Essa cena toda E tal E como ela Tipo Tem muito também Mais uma Amálgama Que o James Não está abraçando Que é muito Um terror japonês Ali do fim Dos anos 90 Nesse ano de 2000 É outro Braço dele ali Tipo total É com um shutter E tal E aí Para mim Ele está assim Aquela parte específica Acho que é muito mais Do que uma Questão de referência E tal Brincar com as possibilidades Sabe Eu acho que isso É uma coisa Que me deixou muito intrigado Assim Assistindo o filme Porque O cinema de terror Durante Assim Até mais ou menos O fim dos anos 80 Ele é um cinema Que ele brinca Com a possibilidade Sabe Ele é um cinema Que está interessado Em olhar Tanto que a gente Quando assiste filme de terror Muitas vezes Dessa década De Dos anos 90 Para trás Às vezes Às vezes tem essa relação De tipo De um efeito especial Ruim Ou da forma Que aquilo está sendo Construído E tal Mas é justamente isso Sabe Esses filmes estão Eles estão buscando Narrativamente Explorar possibilidades Dentro desse Desse universo Que eles estão usando E é por isso Tanto que o terror Ele é tão revolucionário Ao mesmo tempo Por ele ousar Tanta coisa nova Ao mesmo tempo Que ele acaba sendo Também muito repetitivo Dentro da forma Que ele é Para mim Essa cena é muito curiosa Como ele Assim Para mim Ela é uma representação Muito interessante Do filme inteiro Porque ela mostra Essa brincadeira Com as possibilidades Sabe O que o Daniel Falou por exemplo Do lado da trilha sonora A trilha sonora Ela está ali Querendo ser uma coisa Mais imersiva Querendo brincar Com um lado Mais psicológico Da coisa Mas ao mesmo tempo O filme em si Ele está abraçando Um absurdo Ele está abraçando Um lado Meio insano Até em determinados momentos Sabe Ele abraça aquele Aquele uso de cores Excessivo Ele abraça Um lado de muito sangue Espirrar na sua cara Ele abraça também Um lado de suspense Ali Na tentativa dos policiais Abraça também Um lado meio De cinema de monstro Então ele está brincando Com as possibilidades Que esse filme Em si pode ter E aí Para mim Por isso que eu falei No início Que eu acho Que é um certo lado Não tanto referência Não tanto homenagem Muito mais um O uso do cérebro Do James Wan Com tudo que ele gosta Colocado em tela Porque ele está fazendo isso Não como forma de olhar Tipo assim Como o Tarantino Faz muito Como eu usei o exemplo antes Tipo assim Ah você conhece essa cena Sabe Ele não está apontando Para o telespectador E falando isso Ele está apontando Para o telespectador E falando assim O cinema de terror Pode fazer isso Como você já sabe Entendeu E é isso que me deixou Tão assim Maluco Com o filme Eu acho que isso também Pode causar Alguma frustração Principalmente nessa cena Do hospital Quando a irmã Da Madison Vai nesse hospital Porque é isso Você fica super esperando Que algo aconteça Mas eu acho que Ao longo do filme Muitas coisas São jogadas E largadas Talvez não sejam Tão importantes Mas fica solto Por exemplo No começo do filme Quando a Madison Chega em casa Ela está com uma roupa Que talvez seja De uma pessoa Que trabalha No serviço de saúde O que ela faz Não se sabe Porque não se volta Nisso em momento nenhum O marido dela Morre E aí Ninguém mais Se lembra dele Depois também Porque morreu Acabou Aí tem a irmã Da Madison Que também Brota lá no hospital Com aquela roupa De princesa Explica Ah eu sou atriz Não sei o que Mas também Isso não vale de nada Só pra sei lá Fazer uma piadinha Depois Ali com o Ah a polícia Com certeza Trabalha com Com psíquicos E não sei o que Mas é isso Muita coisa Vai ficando solta Assim pelo caminho E talvez Isso nem precisasse Estar lá É Esse que pra mim É um dos Problemas que eu tive Com o filme Por isso que eu entendo Quando as pessoas Olham pro filme E ficam falando Que é um bom filme Que ele tem Essas camadas E tal Eu entendo isso Porque o Gênero de terror Ele permite justamente Essas extrapolações E tal E isso eu acho Muito interessante Realmente Pra mim aqui A grande questão É essa Você construir um filme Com vários gêneros Dentro dele Pincelando um pouco De tudo E aí você acabar Sabe Confundindo um pouco E não captando Exatamente a essência Do que o filme Ele gostaria de dizer E aí eu vou Até dar um exemplo Pra vocês Porque uma das coisas Que por exemplo Eu gostei muito No começo Foram as diversas Brincadeiras Que o James Wan Faz com a câmera Sabe Eu achei muito legal A maneira como Ele desliza Com a câmera Pra um lado Pra um outro Tem aquela câmera Que ele faz De cima Em um momento Que ela tá correndo Dentro da casa E aí ele vai Acompanhando Ela dentro da casa Depois Outros momentos Que daí a gente Já viu realmente Em outros filmes De terror Que é quando A câmera Toma posse Da visão Daquele ser maligno E tudo mais E você tá vendo O que ele tá vendo Então assim Tem coisas ali Que ele vai fazendo Que eu tava achando Muito interessante Essa construção Essa brincadeira Só que daí Depois da metade Do filme pra frente Até essas inventividades Com a câmera Sumiram Entendeu E aí ele vai se tornando Mais do mesmo Era isso que foi Me frustrando Entendeu Eu gostei muito Das escolhas Que são muito Videogame Assim sabe Tem uma que o cara Tá naquele Por Porão lá Porão não Naquele Sei lá Na cidade subterrânea Esse papo lá E que é muito Videogame Tipo aquela Com a lanterninha E tal Aí tem uma hora Da luta também Na delegacia Que é tipo Total Controle De videogame E tal E eu achei Muito legal Isso Porque Sei lá O que eu vi Que o James Wan Tá fazendo É se permitindo Experimentar Até De certa forma Mesmo Até como O Claudio falou Nessa altura Da carreira Ele fazer Uma coisa dessa Então ele tá Se permitindo Experimentar Sem medo De Sei lá De fracassar É de fracassar Ou de ser zoado Sem medo do ridículo Vamos dizer assim De certa forma Mas eu acho Que é isso Que ele De certa forma Também é isso Ele tá Sei lá Eu vi quase Como uma proposta Talvez Talvez eu esteja exagerando Talvez eu esteja exagerando demais Mas só pra gente visualizar Talvez seja quase Uma proposta De rompimento Com o horror Que ele mesmo Ajudou a consolidar Que é o do Jumpscare Então eu acho Que talvez Ele esteja Ajudando Ou propondo No que ele faz Uma nova Abordagem Do horror Porque o que eu acho Também É que a gente Viveu um momento E tá vivendo E aí me corrijam Vocês que entendem Mais de horror Do que eu Mas eu acho Que ele tá vivendo Um momento De muita seriedade Desde o chamado Pós-horror Que eu sei Que nem todo mundo Vai querer o termo E tudo bem É só pra Não existe Não existe Eu sei Mas esse chamado Que o pessoal fala Que é sempre muito sério Muito pensado no horror Sempre com questões Profundas Da sociedade E hereditário A bruxa Etc E você tem também Esse jumpscare O filme do jumpscare Que o James Wan Faz mais parte E ajudou a consolidar Que também se levam Um pouco a sério Tem muito essa coisa De é uma história real Essa história Realmente aconteceu Essas casarão No século XVIII Freiras viveram aqui E teve um assassinato Então é tudo muito Somos sérios É pra todo mundo Ficar morrendo de medo Então talvez O que ele esteja fazendo É voltar um pouquinho Pra essas origens Do horror Lá do slasher Do diálogo E falar assim Cara Vamos se divertir Com uma trecheira Porque E aí entra Dois fatores Do mundo atual Que eu acho Que contribuem Um que é que A gente está vivendo Um momento No mundo todo De descrença De tipo Nada mais horrível Do que a própria realidade Mas eu acho Mas eu acho que Um outro fator Romper com tudo isso E fazer uma coisa um pouco diferente Entendeu Então eu acho que Isso que é Que é mais Que mais merece Sabe assim Aplausos pro James Por ele ter Por ele ter Ousado romper Mas Dani Do jeito Você está falando Parece que Isso não é feito E é feito Existem ainda Coisas que são Existem essas brincadeiras É isso Eu acho que Não comercialmente Eu acho que Esse é o ponto Que o Daniel Está tentando colocar Também Claro Não nesse Em Hollywood Não de maneira comercial Para um grande público Mas o que eu estou dizendo Assim O que eu acho Assim Com certeza Esse é um filme Memorável Sabe Ele não é um filme Que as pessoas vão Não é um filme De terror genérico Como tantos outros Recentes Que você vê Eu por exemplo Eu nem lembro mais Qual é qual Desses Da franquia Do próprio Invocação do Mal Eu sempre me confundo Ele não é genérico Então ele é memorável Eu teve um momento Para mim Ele é genérico Olha que coisa Engraçada Então Rafa Mas eu duvido Você vai esquecer Do monstrinho Na cabeça da mulher Você vai esquecer Do fato De ele ser um pouco Diferente Desses filmes Desses filmes De horror Entendeu Comuns E aí O que eu acho Assim Eu estava vendo Um momento Eu falei Nossa será que ele está Tipo Sendo Pretencioso Demais Em querer ser Tipo Quase que um Novo clássico Sabe Será que esse filme Daqui a um tempo Vai ser lembrado Como algum filme E acho que não Necessariamente Está tudo bem Não precisa ser Mas o que eu quero dizer É que eu acho Que o James Wan Está tentando De alguma maneira E não de maneira Pretenciosa Mas de maneira A propor Alguma coisa nova Entendeu E isso que eu acho Que é legal Esse filme Tem um frescor Ele tem um frescor Na breguice No exagero Em reviver Coisas que já foram Feitas No sentido de homenagear Ou remeter A produções anteriores E tal Mas eu acho Que ele tem Esse frescor Eu acho Que esse ponto Que você Levantou É desse lado Meio assim Revolucionário Com o próprio Cinema Do James Wan Eu acho Eu acho que é uma coisa Que eu nem tinha parado De pensar Mas eu acho Que é bem Curioso Parece realmente Que ele está Querendo olhar Com mais Tranquilidade Eu não sei Se ele Às vezes Ele se acha Ele achar mesmo Que se tornou sério Demais ao longo Do tempo Sendo que James Wan Sabe Soube Sempre brincar Com esse lado Mais divertido Assim Do cinema De gênero Desde a ação E desde o terror E não à toa Acho que tipo Pra mim Esse filme Tem um lado Muito de ação Que bebe muito Ali do que ele Do que ele aprendeu A fazer Com Velocirios E com Aquaman Eu acho que Realmente parece Muito É como se Ele tivesse Trabalhado Demais Uns 3 anos Seguidos E ele resolveu Tirar um ano Sabático Pra fazer o que Ele gosta Parece um pouco Isso De certa forma Então Isso Claudio Que você está falando Eu concordo Muito Eu acho que Quando a gente Olha pra esse filme A gente está vendo Nele Um mix De James Wan Ali Porque A gente está vendo Várias coisas Que ele aprendeu Várias coisas Que a gente viu Ele já fazendo As transições dele Você falar que Um cara Que começou lá Fazendo filme de terror Depois o cara Estava fazendo Veloz e Furioso Depois Aquaman É uma transição Gigantesca E Aquaman Ainda que é um filme Super colorido E tal Então assim A gente vê Essas transições E aí eu acho Que quando a gente Parar pra olhar Esse filme A gente pode ver Ele como Essa leitura Desse diretor Que resolveu Experimentar Formas Ali e tal E não necessariamente Foram bem sucedidas Agora Isso como o Dani Estava falando Que daí Nossa É um marco E não sei o que E tal Eu acho Um exagero Entendeu Eu acho que Não é isso Então Mas é por isso Que eu falei Que eu acho Engraçado Como a gente Vai vendo Que é um filme Que ele traz Realmente pontos De vistas Diferentes Porque é isso Ele traz Essas brincadeiras Talvez essas brincadeiras Não caiam No gosto De todo mundo Como no meu Não caiu Entendeu Talvez caia mais Como vocês Que gostam mais Do gênero Talvez E tal Assim funciona melhor Agora pra mim Por exemplo Um filme Tipo que é muito Mais marcante Que tem Essa caminhada Que ficou na minha memória Por exemplo É Midsommar O próprio hereditário Os filmes ali Do Ari Aster Por exemplo São filmes Que pra mim Foram muito mais Impactantes E inventivos E tal O Midsommar Pra mim É uma É uma pintura De terror Sabe Assim De horror Um terror psicológico Um suspense E tal E esse daqui Pra mim É como o Dani Falou Talvez ele me remeta Ele me lembra Do serzinho No cérebro da mulher E é isso Entendeu Talvez eu fique Só preso Nessa imagem E ele vai se resumir Pra mim A isso Porque Os personagens Não me cativaram A história Tem alguns furos No roteiro Que eu achei Sabe Que putz Não precisava E tal E aí no final das contas Pra mim Foi só um filme Ok Entendeu Tem coisas legais Ali Mas tem outras coisas Que eu achei Fracas Entendeu E aí 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 Assim, só pra complementar também um pouco do que você falou, Rafa, com o que o Dani falou, até esse lado do que as pessoas chamam de pós-horror, que eu digo aqui que eu sou totalmente contra com esse tema. Porque assim, nada mais do que a gente tem visto, assim, desde... Acho que a gente pode botar desde o início da década de 2010 pra cá, é realmente uma tentativa de olhar com esse carinho e refazer o cinema de terror que era feito nos anos 60 e 70, sabe? É esse terror psicológico, é esse terror de poucos locais, é esse terror de personagens. É um terror muito mais, vamos dizer assim, direto e muito mais cru, né? Acho que de certa forma a gente pode dizer assim, sabe? É um terror que muitas vezes ele nem quer ser terror, sabe? A gente pode até falar dessa forma. Não que seja ruim, sabe? Eu também adoro, adoro os filmes do Ariasta e adoro o cinema de terror que tem sido feito agora e que foi feito nos anos 60 e 70. E eu acho que o James Wan, ele tá muito mais interessado realmente no que... Assim, até como eu falei antes, o cinema de terror, ele é um cinema de ciclo, sabe? Ele tem suas fases e ele se repete e ele se continua, ele vai... Tipo, o tempo todo ele tá se olhando, né? E é muito curioso como a gente vê, assim, o cinema dos anos 60 e 70 sendo usado e como o James Wan, ele meio que ignora isso pra fazer o filme. Ele tá muito mais interessado nesse cinema dos anos 40, do cinema meio melodramático, totalmente de tragédia, uma coisa muito mais de suspense, né? E do cinema dos anos 80 e 90, que é cinema de sangue, que é cinema de perseguição, que é cinema de filmes ruins, que são divertidos. E pra mim, acho que esse é justamente o ponto. Acho que até o que o Dani falou me abriu um pouco a mente sobre isso, sabe? Do James Wan quase tentar falar assim, vamos esquecer um pouco o que a gente tem feito ultimamente? Vamos ver, olhar um pouco pro que tem a mais, ali no que foi feito antes. Acho que isso é curioso. Eu acho que pouca gente pode se aventurar do jeito que o James Wan tá se aventurando agora, né? A gente tem que pensar que... Assim, são vários pontos, né? O Claudio falou, tinha mencionado mais cedo o Carpenter de 94, né? Com quem ele faria uma comparação com o Maligno de agora. Mas eu acho importante só a gente lembrar também que se você pegar filmes independentes que estão rolando festivais por aí todo ano, né? Eles experimentam muito ali. Então é só... Claro, é uma escala muito menor. A gente não tem assim tão fácil. Talvez agora até esteja um pouco mais fácil porque tem muito festival acontecendo online. Mas se vê muita dessa experimentação e dessa ousadia, digamos, nesses filmes independentes de festivais curtos, enfim. Mas voltando ao James, a gente tem que pensar que ele vem de três franquias de terror, sendo que uma delas, Invocação do Mal e seus spin-offs, se tornou a mais rentável de toda a história, entre franquias de horror, né? Depois ele arrecadou dois bilhões com o Aquaman. Então o Arner falou, vai lá, cara, faz o que você quiser agora. É verdade. E ele, como o Rafa mencionou lá no começo, eu participei da mesa redonda que o Arner organizou com o James e ele fala, eu tenho muita sorte de até hoje poder brincar com bonecos do jeito que eu quero e tá sendo pago pra isso, sabe? Sim, sim. Então sim, ele super se diverte, mas é isso, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? De receber 40 milhões pra fazer um filme, a moda caralho, assim. É. Joga lá o que você quiser. Eu ia até te perguntar isso, Sil, porque você, no papo com ele, você sentia nele essa leveza, tipo, a felicidade de uma pessoa que tá fazendo um filme, uma obra, que era uma coisa que ele via, assim, você sentia isso nele? Sim, eu acho que, assim, todos os filmes dele, tem filmes que ele escreveu o roteiro, mas tem outros que, como o Maligna é um caso, ele é o story by, né? Ele veio com a ideia e na entrevista ele fala que ele trouxe aquela Cooper pra escrever o roteiro, mas ele acompanhou todo o processo. Então ele tá ali com a mãozinha dele, né, indicando o caminho. E ele fala muito dos desafios, de como foi isso que interessou, né, ele pra fazer esse filme. Não só com relação à história, mas, por exemplo, essa questão do Gabriel que anda pra trás e que luta de costas, etc, etc. Aquilo é uma atriz que tá fazendo, né? O nome dela é Marina Mazepa, ela é contorcionista. Até na cena da cela, ela tá com uma máscara de Annabelle Wallis, o Gabriel atrás da cabeça dela é um animatrônico ali, e ele falou que queria fazer desse jeito porque isso era um desafio pra mim, né? Muito legal. Sim, até a gente enxerga CGI, né, também, mas muito daquilo... Ele diz que ele tenta fazer tudo tão real quanto possível, assim, se precisar de efeitos de câmera, mas o Gabriel, por exemplo, a concepção do Gabriel, ele tentou fazer tão real quanto possível, né? E ele fala muito, muito mesmo desses desafios todos, que foi isso que... É isso que impulsiona ele mesmo. E essa ideia do subtexto, né, que é colocada no filme, eu também achei legal, sabe? A ideia dos males que habitam a gente, dessa ideia de que muitas vezes a gente, né, interioriza problemas, interioriza nosso lado pior, por exemplo, e aí a gente deixa ele ali, adormecido e tal. Tem também, né, essa questão do subtexto puxando também pro lado da questão da mulher, né, dos abusos, da inferiorização e tal, e tudo isso, tipo, você vai vendo ele construindo. Inclusive tem um momento que eu achei legal também no texto, que é quando a gente é apresentado pra mãe, né, do Gabriel, por exemplo, ali, né, que é aquela atriz que tá falando das cidades e tal, e ela faz uma analogia, né, que ela fala de uma cidade que foi construída, deu errado, eu fui colocada outra cidade por cima, mas aquela cidade continuou existindo ali. Então, tipo, essa analogia já é uma analogia muito legal de ser feita, entendeu? Muito direta de ser feita. O que pra mim, tipo, escapava às vezes, assim, tipo, nessa questão, era justamente, tipo, pô, você fez uma analogia tão legal, você não precisa agora pegar o jeito de ser e vir desenhar pra mim isso de novo, entendeu? Você já falou, você já fez a analogia, já entendi. Então, tipo, era isso que pra mim, assim, às vezes ficava meio maçante, mas a questão do subtexto é muito bom. Então, inclusive, o texto final, né, que a protagonista vira de frente pro Gabriel, quer dizer, enfrentando o seu algoz, seu medo ali e tal, e ela fala, ó, é minha mente, é meu corpo, né, minhas regras, né, são eu que vou estabelecer essas coisas aqui e tal. E isso é muito legal, porque a gente vê essa personagem dentro de um relacionamento abusivo com o namorado, marido, enfim, ali, e aí a gente vê que ela também tinha um problema interno também, né, uma raiva, um rancor ali todo interiorizado, que também precisava ser trabalhado. E talvez esse fosse um dos motivos pelo qual, inclusive, sentia tanto medo, né, medo dela mesma, medo da situação e tal. Então, assim, ela é o tempo todo massacrada pelo ambiente, massacrada pelas situações e tal, ela tá o tempo todo. Não à toa, uma das coisas que me chamou a atenção é a quantidade de vezes que ela grita, né, no filme, ela grita muito, várias vezes é um grito de desespero. E eu achei isso também muito simbólico, sabe? O quanto que as mulheres precisam gritar, falar e tal, pra incomodar e serem realmente ouvidas, né? Então, esse subtexto eu achei muito legal, entendeu? Tem uma cena importante de citar a respeito disso, que é lá no final, quando a irmã dela tá debaixo daquela cama pesada de hospital, ela fala, né, ela fala, não, se ele tinha essa força toda, eu também tenho. Daí ela vai lá e ergue a cama, né, que é pesada e tal. Então, isso também é simbólico, também interessante. É até curioso, assim, e é até bem legal, de certa forma, por esse lado do subtexto que existe no filme, e que eu acho que é até bom que o filme pode ser lido por esse lado, mas também ele pode ser só uma pura diversão, sabe? Sim, sim. E, assim, a fonte, essa fonte, como eu falei antes, do diálogo que o James Wan tá bebendo, e o diálogo, ele tem esse lado muito forte de filmes que vão falar sobre mulheres, sabe? Que tem mulheres como protagonistas, e que exige essa complexidade da vida de uma mulher que tá sendo seguida por um homem, sabe? Existe isso muito frequente no diálogo, e parece que ele coloca isso de certa forma, né, colocado ali, ele, obviamente, tá olhando um ponto totalmente diferente do que o diálogo, muitas vezes, aborda, que é uma questão até meio machista, assim, enfim. Mas acho que existe esse paralelo, talvez não sei se voluntário, do que o James Wan pensou, mas, ao menos, assim, a gente pode linkar com isso também, porque se a gente for olhar, assim, Suspiria, se a gente for olhar Três Máscaras para o Terror, se a gente for olhar Profundo Rosso, a gente pode olhar todos esses filmes e ver que esses filmes têm mulheres como seres principais da perseguição desse assassino, sabe? É sempre essa visão meio, vamos dizer assim, misógina até dos personagens, dos vilões, assim, da história, né? Eu gosto dessa discussão, gosto dessa evolução, né, da Madison, dela no final conseguir se libertar mesmo, mas eu não gostei muito de como foi feito. Primeiro, o marido, antes dele bater a cabeça da Madison na parede, né, ele começa a falar muitas coisas para ela, que parece que alguém foi lá no Google, tipo, piores coisas que um homem pode dizer para sua esposa. E aí pareceu um pouco, com tanto paródia, assim. E aquele final, assim, eu gosto muito dos filmes de terror do James Wan, mas se você, vamos lá, você pega os Jogos Mortais, não vou dar spoiler de nada, não se preocupem, mas você pega o final de Jogos Mortais. É, tipo, é memorável, assim, é um negócio que eu vou me lembrar da sensação para sempre, da primeira vez que eu assisti, né? Daí vem Insidious, o sobrenatural, né? É um final super ousado também, aí começa o Invocação do Mal, que é mais bonitinho, todo mundo termina sempre feliz, etc. E aqui, ele poderia entregar um final muito ousado, ele entrega um final muito ousado, mas aí ele volta atrás, porque tem a irmã morre, a mãe morre, todo mundo morre, mas não, não era nada daquilo, né? Ah, estamos sonhando, vamos voltar. E aí vem a Madison com um monte de frases de efeito, e aí bate aquela porta da cela, e aí, não, da próxima vez eu vou estar pronta para você, sabe? Sim. Então foi muito brega, brega de novo, né? Então, isso eu achei um pouquinho, um pouquinho fora do tom para mim, assim. E sem contar que, né, aí afasta a câmera, mostra aquela luminária, porque o James Wan não resiste, né? Vamos deixar um final aberto aqui para quem sabe começar uma franquia nova. Vamos de bolão, né? Que ele provavelmente não vai dirigir, mas vai produzir, daí ele ganha uma grana. Exato, e é legal porque, assim, se você pega as franquias que ele começou, quando ele deixa de dirigir, elas despencam de um jeito, assim. Pega o Invocação do Mal 3, que é o exemplo mais recente, né? Horroroso, né? Que filme péssimo, sabe? E ele não está mais lá. E mesmo os spin-offs de Invocação do Mal. E Invocação do Mal 1 e 2 são filmes que eu gosto muito, assim, que eu acho... Assim, também não trazem nada de muito novo, nada de revolucionário, mas são filmes que eu acho muito bem feitos. E aí, quando ele sai, quando ele fica só no... A James Wan apresenta, né? Muda totalmente o nível, assim. Assim, é que eu olho até para o Maligno, eu nem acho que ele tem essa pretensão de criar uma franquia, sabe? Eu não sei se, assim, se a Warner talvez falasse, eu acredito que nem vai falar, porque o filme nem está fazendo tanto dinheiro, assim. Mas se a Warner falasse, eu acho que nem ele iria querer estar tão presente, sabe? Me parece um projeto dele muito fechado, muito... Que ele tem ali uma ideia e que ele queria colocar aquilo para fora e que era só isso, sabe? Me parece uma coisa muito... Me parece uma coisa muito aberta. Não vejo muito isso, pelo menos. É, exatamente. É que acho que cabe mais também mais aos produtores, né? Não, claro. Mas eu acho que... Realmente, acho que é justamente essa coisa do tipo, se fizer muito sucesso, faça umas continuações aí, beleza. Se não fizer, beleza. Temos um filme com a proposta que ele teve e tudo mais. Porque você vê que fica, tipo assim, todo mundo sobrevive, né? Então você pode fazer... Os detetives, a policial e tal, eles todos sobrevivem. Então você pode fazer spin-off, você pode fazer meio que o mesmo universo com outros personagens. Pode fazer continuação. Justamente o fato de a gente ter ele... O Gabriel, em nenhum momento, você sabe que ele pode voltar com o filme e tal. Então a possibilidade está aí. E acho que faz parte também, né? Sei lá. Acho que mesmo que venham filmes ruins, mais pra frente, por exemplo, agora, talvez, eu não acharia impossível vir produções só pro streaming, sabe? De repente. Mais baratas. Sei lá. Acho que uma das coisas que ele... Não sei se pecou, mas uma das maiores ousadias, na verdade, é a grana dele, né? Ele foi um filme razoavelmente caro. É, é. E ainda não se pagou, né? Que ainda não se pagou. E ele está tendo isso, tipo, ele veio da esteira do Candyman, que já meio que agradou quem queria o horror que veio um pouco antes. Ainda está num contexto ainda de pandemia, de pouca gente indo pro cinema, né? E tal. É, e assim, do mesmo jeito que a gente falou, que se tem um cara hoje que consegue chegar lá e falar, bom, deixa eu fazer um filme, né? Do jeito que eu quero e tal, que é o James Wan. Eu acho que, da mesma maneira que a gente pode falar isso, a gente também pode reforçar que esse também é um cara que sabe muito bem preparar a franquia, que sabe muito bem se movimentar no mercado, entendeu? Então, o cara chegou, colocou esse filme, ele deixar esse espaço em aberto, beleza. Tipo, é uma jogada que ele tem ali pra justamente, pô, o filme foi um sucesso de bilheteria e tal, dá pra produzir mais, dá pra criar bonequinho do Gabriel. Eu quero, eu quero. Né? Então, assim, ele sabe que ele sabe se movimentar, ele sabe muito bem isso. Eu acho que isso é algo que realmente ele consegue encaixar ali. Eu acho, Rafael, que tipo, que a Warner só, assim, em relação ao filme se pagar ou não se pagar, eu acho que a Warner deu dinheiro pra saber antes que o filme poderia não se pagar, sabe? Provavelmente sobre a proposta. Até porque a gente tem que pensar que, tipo assim, o James Wan foi o primeiro diretor que fez um filme da DC passar de um bilhão, sabe? Então, a Warner, simplesmente, acho que elas, eles só vangloriam o que ele fez, algo que nem nenhum dos filmes do Batman, nenhum do Superman fez, sabe? Recentemente, né? Então, acho que tem esse lado, assim, sabe? Você tem que ser kidding, me. Isso é Detective Shaw? Hello, Detective. Who am I talking to? Você sabe quem eu sou Você me encontrou Eu não encontrei que você tenha visto Mas você encontrou meus coisas Eu ia te perguntar se quando você Participou desse papo com ele Teve uma declaração que depois Dele né, que acabou Reverberando um pouco mais Que ele falou Que Maligno seria a Frozen do terror Fez esse comentário Até porque tem também Aquela questão do discurso Das irmãs No filme e tal Que eu também achei muito fraco Assim como foi construído Aquilo, enfim, do jeito que ele fez Mas ele fez Essa provocação Sobre o Maligno Ser a Frozen do terror Nessa conversa com ele Você sentia isso Assim que ele queria também Mostrar um pouco de Como que eu posso Posicionar o filme Sabe, como que as pessoas Podem tentar ver Porque quando ele faz uma Declaração dessa Dá a entender Que ele tá falando De um filme Que vai falar Essencialmente sobre Relação entre irmãs Uma relação Problemática entre as irmãs Ali e tal E o filme E o filme arranha isso Não é, na verdade Sim, eu vi que ele falou Isso em entrevistas Anteriores Assim, da época Que saiu o trailer E ninguém sabia muito bem Ainda do que se tratava Mas não Na entrevista Ele até foi perguntado Sobre algumas influências Ele foi perguntado Sobre a influência Do J-Horror E ele falou Que não Que nunca teve Intenção De fazer nada Próximo De coisas Tipo chamado Mas que ele ficava feliz Pelas pessoas Colocarem Como uma referência Assim Porque Ele cresceu Com o horror asiático Também Então ele gosta muito Mas eu acho Que ele tá mais aberto As pessoas Colocarem as interpretações Delas Do que ele Querer encaixar Em alguma categoria Ali, sabe? Sim Eu acho interessante Pensar nessas questões De interpretações Assim Uma coisa que eu acho legal Tipo É assim Você tem essas possibilidades A gente já comentou isso Tem essas possibilidades De falar sobre Algo que está dentro Da nossa cabeça Falar sobre questões Profundas Mas ao mesmo tempo Quando você vai ver A real Porque tem filmes Que deixa tudo Meio no ar Sei lá Por exemplo Lembrei agora Do Babadook O Babadook É uma metáfora Da depressão Bababá Conviver Com a depressão Porque Você não deixa Tudo muito claro Sobre o que é E nesse Você tem a parte prática Tipo É um câncer Que era um irmão Ciamês Uma coisa meio bizarra Mas você tem o prático Diante de você E eu tava pensando Até nessa Que eu li na entrevista Que você postou Que você escreveu Sil Que ele conta Fala da história Do pai dele Que o pai dele faleceu De câncer E ele acha que isso Volta pra ele De alguma maneira E tem um pouco disso Sabe Do tipo assim Você pode se questionar Quando alguém Na família Alguém próximo Morre de alguma coisa Você pode falar Sobre a vida Questionar Sobre Deus Questionar Mas no fim das contas Foi uma doença XYZ Que levou a pessoa A morrer Então tem a questão Prática Assim né A questão palpável E eu acho que Isso que é interessante Também assim Sabe Da gente pensar E o filme É uma questão prática Sabe Tipo Você pode Eu acho que é isso Que ele simboliza Sabe Quando ele faz Essas coisas Com a câmera Quando ele faz A gente lembrar Que aquilo é um filme Também é uma forma De ele dizer assim Ó é uma coisa prática Isso aqui é um filme Sabe Ele é o cara Do Hollywood Ele é o cara Do mercado Então assim É prático Tá na mão É isso aqui É o seu filme Que você vai assistir Tem o lado Que você pode Questionar Brincar Refletir Desconstruir Filosofar Mas no fim das contas É o filme Você viu Esse lado Quando você falou Prático assim É como se ele Fizesse aquilo E falasse assim Vamos deixar Para as pessoas Olharem como quiserem Quase de certa forma É E tipo Muita gente vai olhar Do ponto de vista Só da diversão Do entretenimento E ele é o cara Disso também Entendeu É sim sim Ele fez Velozes e Furiosos Ele sabe bem E o filme que fez Velozes e Furiosos Se tornar essa franquia Que é hoje É Exatamente Você comentou Claudio Para a gente Sobre que você Adorou a cena Da delegacia Por que? Ah Porque aquela cena É puro suco Do filme inteiro Acho que assim Aquela ali é o É vamos dizer assim Depois Como eu falei no início Do liquidificador Sendo colocado lá Aquilo ali É aquele suco Que fica do liquidificador Entendeu? Entendi É aquele finalzinho Ali lindo E aí aquela É a loucura Pura e simples Do que o filme Está se proporcionando E eu acho incrível Como ele alterna E aí esse Novamente esse lado Do que o James Wan Consumiu ao longo da vida E até que a Sil falou Da entrevista Que ele não falou Que era O objetivo de ser referência Mas está ali A gente não pode dizer Que não está Porque são questões Que ele viveu Ao longo da vida inteira Consumindo terror E ele passa de uma cena Que a gente falou antes De que coloca a fita Para descobrir Que o Gabriel Está atrás dela Aquela cena totalmente Filme de terror Japonês B Dos anos 90 Para uma cena seguinte Que o bicho Começa a sair E que começa a matar Todo mundo Que é uma mistura ali Ele vira um herói Quase naquele momento É, vira uma parada Meio de filme de ação Assim Assim, de filme de ação Bem Bem dos anos Assim, de Bruce Lee Sabe, uma coisa bem Carmal Ou seja, você tira Ao mesmo tempo Você tira a Emanuele ali Coloca o Vin Diesel E é funcionar Não, super Super Mas é lindo isso Isso que eu acho Muito maravilhoso Tem uma cena tão absurda Então Acho que ela sintetiza Muito do que o filme Está buscando, sabe Porque ela Ela é muito absurda E aí, aquele múltiplo De possibilidades Que vai do Como eu falei De um filme de ação Até você Passando junto ali Com uma coisa Meio de De faroeste Assim, sabe De tiroteio Até por um lado Meio de Cinema Exploitation De um monstro Que vai se Brotando De um negócio Meio de gore E junto com um lado Meio slasher Com esse sangue Jogando para todo Conto é lado Assim Desculpa Eu só queria falar Essa cena Só para ter leite Porque essa cena Foi incrível Eu estava maluco Assistindo Eu achei Que era Absolutamente incrível Eu achei Só quando chegou Quando o Gabriel Sai da cela Mesmo E vai para a delegacia E começa a matar Um monte de policial É que eu entendi O porquê Que aquele espaço É daquele tamanho Porque não faz Nenhum sentido Aquela delegacia Ter aquele pé direito Gigantesco Sabe Mas tinha que ter Espaço para aquela cena E ele Arrancando o braço De um policial Usando para bater no outro A cadeirada Que ele dá Nos principais Foi muito bom A mulher fugindo Dela A sinistrona Lá das presas Tentando fugir dela Jogando as outras E ela matando É incrível É Aí Já está bem Para o final do filme A gente já tem Ele já está com o pé Pesado no acelerador Nessa parte Da ação mesmo Isso é uma coisa Que a gente vê No filme Que eu acho que Como eu falei No começo Eu acho que é o que vai Tornar ele Perigoso No sentido Assim A pessoa que é mais Saudosista No terror E tal Às vezes começa a assistir O filme Cai naquela coisa Meio suspense E tal Quando você fala Que no final Você está vendo Esse tipo de cena Que é uma carnificina Completa ali E tal E uma cena Toda coreografada É uma ação Aquilo ali Então assim A pessoa não espera Que todo aquele suspense Do começo Do filme Não é o que está No final Do filme Então ele muda Realmente o tom E é isso Que às vezes Pode confundir A interpretação E aí tem gente Que vai gostar Dessas variações Tem gente que Gosta menos Ou não gosta Enfim Mas a cena é interessante Por isso Porque realmente É um momento Ele faz essa transição O Gabriel Ele sai da figura De ser esse assassino E tudo mais Para quase virar Um salvador Até porque A figura Da Madison É uma figura Frágil Ela é toda Encurvada Ela é encolhida Ela é Sabe Ela está muito Fragilizada Assim e tal E quando ela Ele toma conta Aí vira uma coisa Assim Muito Muito doida mesmo E esse lance Que a Sil Trouxe para a gente De ser uma contorcionista Que faz o papel dele Muito interessante também Essa coisa do James Wan Trazer essa coisa Analógica Então tem pontos Do filme Que eu acho Que realmente São interessantes Da gente ver Apesar de não ser O filme favorito Entendeu? Mas eu gosto Desses absurdos Assim Vocês falaram Do pé direito Da delegacia A cela Que eles estão lá Tipo gigante Tipo um negócio gigante Até eu adorei Também a cena Da mulher que estava No sótão Que ela cai Para todo mundo Na reunião Ela tipo Quase uma cena De comédia Tipo Do nada A gente esquece A gente esquece Da existência Dessa mulher Primeiro E aí de repente Ela cai do teto Assim E tipo Naquela casa Que é gigantesca Também né Conectada Caiu dois andares Então Mas eu acho Legal isso Porque você compra Muito isso No filme Tipo Sei lá Eu pelo menos Estava investido Tipo Em nenhum momento Você pensa assim Você até pensa Nossa que absurdo Morar numa casa dessa Mas você super acredita Que o caso Que ela Eles moram Naquela casa estranha Que tem um sótão Muito louco Lá em cima E tal E que a delegacia É naquele lugar Maluco Se você olhar Todas as casas De todos os filmes Do James Wan São muito parecidas Todas são muito escuras Muito grandes Aquela madeira escura Cortinas pesadíssimas Sabe Poucas pessoas Morando nesse espaço Gigantesco E eu achei engraçado Até que Ele mostra a casa De fora Assim Muitas vezes Tem muitos takes Da casa De fora De noite Tem uma Uma névoa Inexplicável Ali Uma luz Vinda de trás Assim Mas claramente A casa vista de fora É muito menor Do que a casa por dentro É tipo uma tarde Essa névoa É muito É puro suco De Dos filmes Dos anos 50 Assim né É muito De uma coisa meio Bem dos filmes Da Universal Também Assim Dos anos 30 Dos anos 40 É muito Acho muito maravilhoso Sim Sim Não é Não é Não é Não é Nós compartilhamos O mesmo Céu Eu não Você não Descabe Sua Céu Eu Posso Usar O melhor Do que você Não Não Mais Você não Consegue Contrôl Me Ever Again É É Pronto Gabriel Eu Vou Revolver agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que gostam muito desse gênero e tal porque a gente passou aqui, a gente falou algumas vezes sobre a questão do pós-terror e eu queria que vocês explicassem pra quem não entende isso porque ouviram aqui a gente falando, ah, pós-terror não, eu não concordo com esse termo, não sei o que tal, 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 então eu queria que vocês me explicassem o que é o pós-terror e por que vocês não concordam com isso. Bom, eu também sou uma das que não gostam desse termo porque eu acho que ele surgiu do preconceito, assim, né inclusive, além do pós-terror tem outro termo que é pior ainda que é horror elevado é, é pra citar exemplos mais conhecidos, né os filmes da 24 a bruxa, o hereditário o Midsommar que são filmes que não tem muito jumpscare, são mais, digamos sérios, né e aí, isso é lidado como se fosse algo muito novo mas você pega, sei lá, o exorcista o bebê de Rosemary sabe, são coisas que são feitas há muito tempo então, mas aí um cara escreveu um artigo e usou esse termo pós-horror pra descrever eu acho que foi a bruxa mesmo e aí meio que pegou né é assim, é basicamente o que o Sil falou e o porque essa ideia realmente é um puro uma pura tentativa de tirar o terror da condição do que ele é sabe, é a tentativa de se colocar um gênero que sempre foi e sempre se orgulhou, vamos dizer assim de ser um gênero à margem, né de um cinema tradicional mas ao mesmo tempo um gênero que sempre também se orgulhou por ser um gênero comercial sabe não foi um gênero de bilhões de reais mas sempre foi um gênero que dá dinheiro porque ele é barato e ele dá retorno né, porque ele tem público fiel e a partir do momento que a gente tem uma fase ali e é o que eu falei assim antes da questão dos ciclos, né do terror viver em ciclos a gente tem pós anos 70 essa fase do de um momento totalmente focado nesse absurdo focado num cinema de de sangue e aí você vai pros anos 80 e 90 eles são basicamente isso e a gente começa os anos 2000 é um cinema que tá que usa esse artifício mas ele também tá interessado num absurdo da tecnologia, né que a gente começa da bruxa de Blair do Atividade Paranormal que sofre aqui as mais famosas mas tem também que a gente pode pode citar o Shutter que eu falei antes até enfim são filmes que estão muito mais interessados nessas possibilidades pela tecnologia, né até o Shyamalan entra um pouco nessa questão e eu não tô dizendo tecnologia como tema dos filmes, tá tecnologia como o uso de câmera, né o que as possibilidades que o evolução tecnológica foi dando pra essa formação dos filmes e aí a gente tem esse momento de tanto assim acho que tanto um absurdo tão grande de que as pessoas começam a não se interessar tanto por esse tipo de filme e aí você tem uma tentativa como a gente pode ser comercial de novo e aí a gente tem esse momento já que desde os anos 90 do jump scare muito forte então a gente pode fazer um jump scare que tem esse lado mais menos explosivo menos gore que vai usar o sangue e muito mais psicológico e aí você começa a ir modificando aos poucos o gênero e é basicamente isso esse chamado pós-horror ele nada mais é do que o terror já foi e vai continuar sendo o grande ponto dele é realmente um resgate histórico que eu acho até bem interessante do como é feito por isso que eu não desvalorizo muita gente que não gosta também desse termo desvaloriza os filmes que são utilizados pra esse termo mas eu não desvalorizo porque eu acho que são filmes realmente interessantes são filmes que exploram coisas curiosas mas eu acho que eles realmente se tornaram uma certa vamos dizer assim hegemonia quase midiática do que o terror se transformou de certa maneira e é é um pouco estranho mesmo porque não existe pós-drama pós-comédia é exatamente como se a era do drama morreu e agora há uma nova era eu acho uma coisa muito engraçada de falarem que especialmente o Ari Aster quando ele lançou o editário ele deu uma entrevista falando que o filme dele era um filme totalmente dramático e por isso que o Naro de Terror gente pelo amor de Deus drama está em todos os filmes literalmente qualquer gênero vai ter drama caraca perdeu o ponto agora ai Ari Aster te citei aqui se perdeu o ponto agora até tem um filme que a 24 está pra lançar chamado The Lamb que eu não sei nada sobre ele eu estou evitando ver trailer porque os trailers agora mostram as melhores partes dos filmes então de verdade eu não sei nada mas saiu um tweet mesmo esses dias de um trechinho de uma entrevista com o diretor em que ele fala que não não é um filme de horror é um filme de arte caraca como assim os próprios diretores sabe e como o Claudio falou os filmes os filmes não são ruins eu amo hereditário principalmente sabe mas todos esses que a gente citou são filmes excelentes sabe mas não tem porque a gente tentar se afastar sabe do horror como se fosse como se ele fosse menos sabe você está fazendo um filme de terror cara admite bora lá veste a camisa não tem porquê é como se fosse inferiorizar a sua arte porque ele é de terror de onde que saiu isso assim eu acho que está triste porque o terror ele é um cinema tão complexo ao longo do tempo sabe e que já passou por tantas questões ele é um cinema que fala sobre tanta coisa né talvez eu digo isso talvez um pouco com um olhar meio deturpado porque eu sou muito fã de terror mas eu acho que o terror é o gênero que mais ele pode abordar possibilidades sabe assim de temas de assuntos e até narrativas sabe a gente pode poxa eu acho que o que seria desse uso da tecnologia do uso da possibilidade da câmera na mão assim ter sido feito de uma forma mais abrangente até para um cinema comercial se não tivesse ocorrido bruxa de Blair sabe por exemplo a gente não veria uma cena tipo do ok estou exagerando um pouco mas mais ou menos no sentido tipo assim a gente pode falar que aquilo que começa na bruxa de Blair tem espaço naquela cena dos vingadores que a gente está vendo todos os personagens lutando e que a câmera está na mão aquilo existe por conta das possibilidades que o cinema de terror sempre fez que foi como que a gente pode fazer com pouco o que a gente pode fazer com tão pouco o cinema de terror sempre foi o pouco o pouco dinheiro o pouco investimento o poucos atores como é que a gente pode fazer tudo com tão pouco e geralmente é o que consegue fazer bem sabe e é por isso que tem fãs e eu acho até triste que esses diretores que vão olhar para esses filmes agora reneguem que está fazendo aquilo está fazendo um gênero que ele é super complexo ele pode ser complexo de diversas formas ele pode ser bobo ele pode ser brega ele pode ser super sério ele pode dar susto ele pode não dar susto mas ele é terror sabe no fim das contas ele é terror vocês acham que de repente o terror ele entrou um pouco nesse nicho dentro da parte do cinema de ser um gênero mal visto assim porque ele tem essa questão de ser expositivo de trazer esses exageros e tal porque aqui por exemplo em Maligno eu achei interessante como o James Wan ele faz a gente poderia dizer uma curva descendente disso porque ele começa muito expositivo assim você vê inclusive as cenas enquanto vão passando todos os letterings você vai vendo a carne sendo cortada o sangue e tal aí as primeiras mortes que ele mostra são coisas muito expositivas depois com o passar do filme ele vai minimizando um pouco isso tanto que a gente tem o ápice da cena que o maligno o Gabriel está ali na delegacia e tudo mais são cenas muito mais rápidas assim ele não fica tanto tempo nessa exposição ele faz uma transição sabe da forma como ele expõe a violência isso eu achei interessante mas talvez o fato de existir tanta violência no filme de ser uma coisa mais expositiva vocês acham que isso tornou o gênero talvez uma coisa meio mal vista assim pelos outros diretores eu acho que não eu acho que tem a ver com o que o Claudio estava falando que assim e aí me me corrijam se vocês acharam que eu estou errado mas eu acho que ele sempre tem é muito ruim que tenha esses diretores renegando o horror mas ao mesmo tempo ele sempre foi ele sempre teve algo de marginalizado em toda arte tem um campo que é marginalizado que ao mesmo tempo também é muito importante nessa criação de tendências e de possibilidade de criação quando você está no campo de algo que está um pouquinho à margem mas ao mesmo tempo ele passa dessa margem frequentemente e ultimamente muito como esse ponto de recuperação pós crise você tem o horror conseguindo dinheiro que você pode fazer com pouco e ajudando os estúdios etc mas essa aqui é a minha dúvida por que ele seria marginalizado por conta da violência por conta do discurso é porque ele é um cinema mais exagerado entende o que tornou ele marginal assim eu acho que especialmente o fato dele ser um cinema mais adulto né ele não é um cinema que talvez se a gente pegar um filme de drama uma pessoa de 12 13 anos vai poder assistir nos cinemas vamos dizer assim pensando só no lado comercial né mas é um filme de terror ele geralmente é um filme que ele vai explorar essa sangue ele vai explorar questões viscerais e eu acho que especialmente por esse campo sabe de você não ter pudor sabe o horror eu acho que ele é o ponto em qualquer arte assim né que é onde você não tem pudor é onde você pode não ter medo de ir fundo em assunto polêmico você não pode não ter medo de ir fundo em uma exposição de alguma coisa polêmica né e o horror acho que ele é bem esse campo do absurdo né assim do pior do ser humano vamos dizer assim sabe entendi e ao ponto dele ser explorado isso eu acho que ele se torna acho que incomoda né é ele é incômodo né acho que a gente não pode renegar que o cinema de terror sempre é incômodo né não só o cinema né mas assim a literatura o quadrinho até o estilo musical né se a gente pegar assim que o terror usa na música é sempre no rock no metal numa coisa exagerada numa coisa que tem a ver com algo satânico ou seja já tem esse lado de que as pessoas não querem lembrar que aquilo existe sabe não querem se entrar naquilo então acho que tem é muito isso sabe interessante é só uma curiosidade o Dan falou sobre sobre o horror salvar o cinema né de tempos em tempos James Wan falou exatamente isso na entrevista né quando o cinema tá em crise é o horror que vem pra salvar e por mais que eu nem diria que hoje o horror é marginalizado assim a gente pode ver que a gente teve Maligno que é um filme grande né saindo agora mês passado tivemos o Candyman mês que vem teremos o Halloween então tem muito investimento rolando sabe nesse gênero acho que se ele fosse tão desgostado assim a gente não teria nada disso então sim tem uma parte das pessoas que não gostam que fala mal mesmo e enfim desacredita né mas eu acho que o horror é um gênero que segue bastante forte assim sabe como sempre foi só me permitir dar um pouco de discordância com a Sil é que eu acho que assim esse lado marginalizado especialmente hoje em dia ele tá muito atrelado da forma que é o público e talvez de certa forma crítica porque a gente vê essa formação da ideia do pós-horror pela crítica norte-americana né ter esse olhar do que o terror é né e é um olhar ok pode ser um olhar comercial obviamente é um olhar comercial porque dá dinheiro mas é também um olhar tipo menos relevância sabe eu acho que a gente pode ter até tem um tracês muito fortíssimo no Oscar sabe em premiações que a gente não vê esse gênero aparecendo e até na forma que o público vai olhar por exemplo a gente vê o público comum cotidiano ele vai olhar assim pô vou ver aquele filme de terror pra me divertir vou ver aquele filme de terror pra olhar aquele alegre tempo e tipo assim é justo mas se você parar pra essa mesma pessoa e ela querer ver um filme de drama ela vai ter um olhar totalmente prestando atenção naquele filme tem uma questão muito mais espirituosa do que um lado de por a diversão que o terror tem também tem também Plano detalhe da semana, aquele momento aqui, né, onde a gente vai dar dicas pra você aproveitar melhor sua semana, né, curtir mais, ou de repente refletir, né, de repente tem dicas aqui que vão te fazer parar, dar uma relaxada e tal. Enfim, vamos pros planos detalhes aqui. Dessa vez eu vou começar com um plano detalhe pra vocês e trouxe dois aqui pra vocês. O primeiro é o seguinte, cara, ouvi o podcast inteiro do Mano Brown, o Mano a Mano que tá aí no Spotify, onde ele recebe o Lula. E vou te falar, viu, que entrevista legal, cara. Legal, assim, independente, né, de qualquer coisa que a gente fale aqui sobre a parte política e tudo mais, eu quero destacar, na verdade, o entrevistador Mano Brown, sabe? Eu gostei muito da maneira como ele conduziu a conversa, o fato, sabe, ele falou, ele expôs, né, as fragilidades dele, questionou algumas coisas e tal, eu acho ele muito sincero. E aí eu ouvi esse primeiro, que tá no Spotify, o Mano recebe o Lula, mas aí depois fui ouvir o Mano recebendo o Drauzio Varela, tô ouvindo agora, nesse momento, o Mano recebendo a Karol Conká, e o papo tá sendo muito legal, muito legal. O da Karol Conká, por exemplo, eu não acompanhei nada de Big Brother, sei, assim, do básico, né, do que aconteceu ali com ela e tal, mas a entrevista do Mano Brown com a Karol Conká é de uma sensibilidade, sabe, de duas pessoas conversando no lugar onde eles estão, do jeito que eles estão, é muito interessante, muito interessante mesmo. Então fica a minha recomendação num podcast aí, alguns podcasts atrás, o Fernando Machado esteve aqui e ele falou, ah, ouvir um podcast com o Mano Brown não é indicação, é obrigação, e eu tenho que agora, né, dar o braço a torcer, e diria pra começarem pelo último, né, que ele recebeu o Lula, e você pode fazer como eu, assim, você vem voltando os podcasts, porque os papos são muito soltos, muito gostosos de ouvir. E outro plano detalhe que eu trouxe pra vocês aqui é a série Y, né, Y, The Last Man, que estreou agora recentemente, e eu tô vendo ela, ainda não terminou, né, então tô indicando sem terminar, às vezes o final vai ser uma bosta, mas eu tô aqui indicando, ela tá lá no Star Plus, né, que cara, tô adorando a série, ela me pegou no primeiro episódio, sabe aquele papo de, ah, você tem que dar um tempo da série, assistir três episódios e não sei o que e tal, pra mim essa série no primeiro episódio ela já se construiu, já teve uma base sólida ali, me deixou curioso pra assistir o segundo, e eu já fui assistindo um atrás do outro, assim, então eu achei muito bacana, a construção dela tá muito bem produzida, né, ela é baseada numa HQ, né, da DC, e a história, pra quem não sabe, é a seguinte, o mundo tá aí, né, como hoje é, e aí vem um vírus e ele mata todos os homens da face da Terra, e aí sobra um, um cara só, e eles não sabem porquê esse cara sobrou. Então, a construção ali é muito interessante, por quê? Porque eles vão se basear em coisas reais, inclusive, pra trazer algumas argumentações. Todos os homens, desculpa, todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino ou todos os seres humanos? Todos os seres humanos do sexo masculino, é isso mesmo. E aí é interessante porque, assim, eles vão se basear em algumas coisas reais, né, pra justificar. Então, por exemplo, começa a ter muita queda de avião, por quê? Porque a gente não tem pilota de avião, né, tem pouquíssimas pilotas. Outra coisa que acontece, que é muito interessante, é que você tem ali, qual é a sucessão, né, qual é a linha sucessória do presidente dos Estados Unidos. No caso ali, eles tinham um presidente homem, com um vice-homem, e aí eles vão olhando ali a linha de sucessão, tipo, vai chegar numa mulher que era uma congressista lá e tal. Outra coisa que acontece é, os republicanos, eles ficam muito enfraquecidos, porque quem elege mais mulheres, né, pra Senado, pra Congresso e tudo mais, são os democratas. Então, começa a ter um desbalanço nisso, sabe, você tem muito mais democrata do que republicano. Então, assim, tem umas coisas muito interessantes, por exemplo, o governo de Israel, ele fica muito forte, porque Israel é um dos países que mais investem em soldadas, né, eles treinam muitas mulheres no seu exército. E aí, quando você acaba com os homens da terra, você fica com uma coisa assim, tipo, tá, e agora? Qual que é o poderio, né, de militar dos países? Israel surge como uma potência, porque eles têm um maior corpo ali de fuzileiras, entendeu? Então, tem umas coisas muito interessantes, muito interessantes mesmo. Até coloquei no meu Twitter recentemente essa pergunta, coloquei assim, caraca, se sumissem todos os homens agora do planeta Terra, quem seria o presidente do Brasil, a presidenta, né? Quem seria? Quem que tá na linha sucessória que assumiria a presidência do Brasil? Eu não sei. O Aécio ia querer... Brincadeira. A irmã do Aécio. A irmã do Aécio. Mas, caraca, eu vou até dar uma procurada depois, porque eu fiquei curioso aqui. O quadrinho, inclusive, é bom demais. Bom demais, né? Por isso, eu tô adorando, tô devorando. Enfim, são esses meus dois planos e detalhes, então. Então, é um podcast e uma série. Silvio, e você, o que você trouxe de bom pra gente na sua estreia aqui no Cinemação? Eu trouxe uma série também, que eu não sei, na real, eu não sei se ela é muito conhecida, porque pra mim ela caiu igual uma pedra no meu caminho. Por indicação, assim, eu peguei pra assistir. É uma minissérie, na verdade, o nome dela é Devs. Ela é da BBC Two, se não me engano, mas não é britânica, essas coisas assim. É uma série sobre tecnologia, digamos, investigação. Ela envolve muitas questões de física, filosofia, enfim. Bom, se trata de uma empresa de tecnologia chamada Amaya, lá do Vale do Silício, né? E ninguém sabe muito bem o que essa empresa faz, ou pelo menos ela tem ali uns antros mais secretos, assim, né? Então, a gente tem o Sergei, que é um cara que trabalha pra essa empresa, e ele é chamado pra trabalhar na parte de desenvolvimento, né? De software. Pelo Forrest, que é o CEO da empresa. O Forrest é interpretado pelo Nick Offerman, que é um comediante, né? Eu tava assistindo Parks and Recreation ao mesmo tempo, e lá ele é bem engraçado, então foi um pouco difícil separar as duas coisas. Mas tudo bem. Mas o Sergei, quando ele começa a trabalhar nesse lugar, no primeiro dia que ele vai trabalhar nesse lugar, que ele entende o que é feito ali, ele corre pro banheiro pra vomitar. Quando ele vai sair no fim do expediente, ele leva com ele provas do que tá acontecendo ali, e ele nunca volta pra casa. Então, aí a gente conhece a Lili, que é a namorada dele, que também trabalha na Maia, e super incentivou ele a aceitar esse cargo, enquanto ele tava meio hesitante, né? E aí vai caber a ela descobrir o que aconteceu. Então, a gente tem essa questão da investigação, da busca da Lili, a gente tem as questões do Forrest, de por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo nessa empresa, mas a gente entra muito em questões de livre-arbítrio, de universo determinístico, de multiversos. Então, são coisas que se eu, Silvana, parar pra pensar muito aprofundadamente, eu vou querer entrar num buraco e não sair nunca mais. São essas coisas de... Porque assim, a gente pega essas empresas de tecnologia do Vale do Silício, muita coisa ali a gente não sabe. Eu não sou uma pessoa antidesenvolvimentista também, mas eu acho que, às vezes, há um excesso de conhecimento que pode ser perigoso, né? E tem muito disso nessa série. Então, não é uma série leve, mas ela é muito bem produzida também, o elenco tá muito legal. O lugar ali onde a Maia se localiza é tipo uma floresta, sabe? É super bonito. Mas também tem... A Lili mora em São Francisco, então as imagens da cidade também estão super bonitas. Eu gostei muito. assistam em um momento em que vocês estiverem mais felizes, mas eu recomendo bastante essa minha indicação. Caraca, demais, demais. Já vou colocar aqui na minha lista aqui, ó. Adorei. Oito episódios só, eu gosto de séries curtidas. Ah, legal. Por isso que você falou que é uma minissérie, então tem um final, né? Tem, tem, tem. E aí, Cláudio, o que você trouxe de bom pra gente? Então, aqui já tô com caneta a postos, porque se você faz isso na CBN, é aqui, meu amigo. Bota sim, não, Rafael. Bom, vou dar duas dicas, então. Pode ser? Ou, por favor. Então, a primeira, assim, como a gente tá falando aqui, a gente falou de terror e tudo mais, tem um quadrinho que foi lançado bem recentemente pela editora Script, chamado Horror Cósmico. Diferente do nome que pode parecer, né? Pra quem, às vezes, já conhece um pouco do Lovecraft, sabe que pode ser alguma influência, mas não tem nada a ver. É um quadrinho finlandês, feito pelo Apo Rappi e pela Pepe Coivunen. Desculpa falar o nome, que é meio difícil, que é finlandês, né? Mas, enfim, ele é basicamente, assim, um pouco do que a gente acabou falando sobre o maligno, de ser uma certa amálgama do cinema de terror. O Horror Cósmico é também, de certa forma, um grande amálgama também de referências de terror, sabe? Só que ele, diferente do maligno que tá ali mais do lado do... Tu brincar com isso, com uma narrativa, o Horror Cósmico, ele tá muito mais interessado em fazer uma paródia. Então, é como se você imagina uma grande paródia da história do Drácula. Ele, basicamente, começa com esse personagem, que é o tipo um Drácula, que ele tem um comparsa que se chama Igor. Só que esse Drácula, ele meio que não tem muito interesse mais de fazer o que ele faz. Ele não gosta muito mais de pegar o sangue das pessoas e tal. Ele não liga muito mais pra vida dele ali. E aí, tudo começa a dar errado quando uma fiscal do governo vai na casa dele e fica puta porque, simplesmente, aquele local todo, aquele terreno gigantesco que ele usa, não serve pra nada. O terreno é pequenininho. Desculpa, o terreno é gigante e a casa dele é pequenininha. Ou seja, o terreno deveria ter algum uso público. E aí, ele acaba sendo intimado aí pra corte do governo pra falar como ele vai usar aquele terreno. Então, é basicamente daí que a história ele leva. Mas é muito engraçado, é muito divertido o quadrinho. Ele é pequenininho, tem cento e pouquinhas páginas. Foi lançado há pouco tempo, então, pela Editora Script. A outra dica é o documentário Val, que fala a história do... Assim, é um pouco da história, meio que... Assim, uma certa homenagem, uma certa reflexão sobre o Val Kilmer, aquele ator bem famoso, né? Que ficou bem famoso nos anos 80 e nos anos 90 também. Ele foi dirigido pelo Leo Scott e Tim Pool. É um documentário que acompanha os anos recentes, vamos dizer assim, do Val Kilmer. É com seus 40 anos depois, né? Do início da carreira dele, no cinema dos anos 80. E agora que ele tem um problema, que é um câncer nas cordas vocais, né? Então, ele não consegue falar naturalmente, né? Ele fala com a ajuda de aparelhos e tal. E aí, é também interessante, porque o filme, ele meio que vai mesclando uma narração, assim, do Val Kilmer. É um texto, acredito que o Val Kilmer deve ter escrito. Relembrando a carreira toda dele, relembrando a vida dele em si. Só que não é lido por ele, obviamente, né? É lido pelo filho. E aí, tem esse lado bem bonito, assim. E, ao mesmo tempo, é também uma grande reflexão sobre Hollywood, mas especificamente, assim, a indústria, 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 que eu digo assim, indústria mesmo, do cinema trata seus ídolos, sabe? Trata seus grandes nomes. Porque é como se o Val Kilmer fosse esquecido no tempo, sabe? É um nome que foi Batman, sabe? E é uma grande figura esquecida no tempo, né? Esquecida ao longo da história, assim, mais recentemente, especialmente pela doença, né? Então, é um filme muito, assim, duro, muito cru, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também muito bonito, assim, essa reflexão toda que ele faz. Esse olhar interior, assim, vamos dizer, que os diretores conseguem trazer do Val Kilmer. Tem, assim, eu até destaco duas cenas muito bonitas, assim, e muito pesadas, que mostram um pouco disso, né? É uma que ele vai num evento de Faroeste, sabe? Um evento, tipo, no... Tipo, como se fosse de Faroeste, né? Imitando, assim, o Faroeste. Sim. E que ele é chamado lá pra reproduzir em um filme que ele fez. E ele vai lá, tudo feliz, todo mundo, tipo, felizão, olhando ele, tirando foto com ele e tal. E aí, ele sai, assim, de cena, eles acompanham ele, e ele começa, tipo, a falar que tá muito enjoado, que ele vai vomitar, e ele vomita, e ele fala que ele não aguenta mais aquela vida de ser chamado só pra isso. E numa outra cena, que eu acho mais impactante, assim, é quando ele tá numa sessão de autógrafos na Comic Con, numa Comic Con de San Diego, eu acho. Não tô lembrado agora, mas acho que é isso. E aí, no meio da sessão de autógrafos, que todo mundo tá basicamente venerando ele ali e tal, ele começa a passar mal, ele tem que parar a sessão totalmente. E aí, assim, metade do público fica meio revoltado, outra metade meio que, tipo, fala, não tem problema, amanhã, aí, tipo, marca pra outro dia. E ele tá continuando daquele jeito meio assim, como se ele nem ligasse mais pra aquela fama que ele criou, sabe? Enfim, o filme é muito poderoso, muito bonito, mas também muito forte, né? Mas eu acho que, especialmente por esse lado de uma certa reflexão sobre o que a indústria do cinema faz com seus grandes astros, né? Ao longo do tempo. Acho que isso é bem interessante, esse conflito que o filme coloca. Tá disponível no Prime Video. Esqueci de avisar esse detalhe. Sim, verdade. Tá na minha lista aqui, sabia? Tô pra ver também. Eu adoro esses documentários, assim. Que legal, demais. Dan, vamos fechar plano detalhe dessa semana? Vamos. Eu vou indicar só uma coisa, que é, basicamente, a terceira temporada da série Sex Education, que saiu. E acho que vale muito a pena. Tô até querendo escrever um pouco sobre ela, mas ainda não tive muito tempo. É assim, é uma série super gostosa de assistir. Eu acho super interessante todos os temas que ela traz. Eu acho que é uma série que tem personagens muito carismáticos, atores muito bons. Tem um personagem que até as temporadas anteriores era só um... Ele foi sendo aprofundado, mas nessa ele ganha umas nuances maiores, que é o filho do agora ex, diretor da escola. Enfim, é uma série que é super gostosa de ver mesmo, lá da Netflix mesmo. Enfim, e acho muito legal como que eles naturalizam algumas coisas, em termos de... É uma série que tá todo o tempo obviamente falando de sexo, falando de questões relacionadas à sexualidade, mas tem coisas que em algumas outras séries ou algumas produções eles tratariam como questões. Não são questões na Sex Education, são super naturalizadas. E traz de tudo um pouco, e tem muito drama também dos personagens. Tem histórias, enfim, com outras questões, de família e tudo mais. Enfim, e é, sei lá, eu acho que é uma série super gostosa de assistir, vale muito a pena, até quem ainda não viu nenhuma das temporadas anteriores, vale a pena dar uma maratonada ou começar a ver aos poucos a primeira temporada mesmo. Sei lá, eu acho super interessante, bacana, e é isso, vai se divertir. Bombou no Twitter essa série essa semana, né? É, porque saiu, né, tá todo mundo vendo, maratonando, comentando, assim. E é muito isso, assim, ela tem esse lado meio teenager, né, de colégio e tal, mas ao mesmo tempo tem muita coisa pra todas as idades, até tem cenas, né, pra adultos, basicamente, se bem que nem tanto, mas enfim, ela é bem empolgante mesmo, né, pra todo mundo ver e discutir e tudo mais. Chegando aqui no final do podcast, podcast cinemação 432, batemos esse papo aqui sensacional sobre maligno, né, a gente não poderia fazer esse papo aqui sem a Sil, sem o Cláudio, que vieram aqui ajudar a gente a discutir tanta coisa, e acabamos, né, caindo também na parte do terror, do horror, falando um pouco sobre esse gênero também, acho que vale a pena ficar de olho, se você gostou, manda seu comentário aqui pra gente, quem sabe a gente não chama a Sil e o Cláudio aqui de novo, só pra falar sobre o horror, o terror inteiro, a gente fala sobre a história disso daí, hein? Uau! Acho justo, hein? Acho bom, acho bom, eu adoro aprender essas coisas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, se obrigado pela sua estreia, foi ótimo, adoramos ter você aqui, e eu queria que você deixasse aí os convites, né, pra galera te acompanhar em rede social, acompanhar o Boca do Inferno, né, também, pra quem quiser ir lá ver o que vocês estão produzindo, aliás, fica também a recomendação, pra você que ouviu esse podcast, vai lá ouvir o podcast da Sil, que ela é a host lá, e que eles falam sobre o James Wan, né, Sil? Sim, saiu um episódio recentemente sobre a carreira do James Wan como diretor, né, então o podcast é o Falando no Diabo, vocês encontram ele lá no Boca do Inferno, bocadoinferno.com.br, mas a gente fala de tudo, assim, a gente gravou sobre Candyman também, a franquia toda, já gravamos sobre subgêneros, enfim, muita coisa lá, pra quem gosta de horror, acho que vai achar alguma coisa perdida lá nos nossos episódios, mas no site do Boca também, né, a gente tem bastante críticas de filmes de todos os tempos, assim, então, pra quem gosta do gênero, com certeza vai achar algo de interessante por lá. Tô também nos podcasts Spill the Beans, onde a gente fala sobre feminismos e coisas do cotidiano, e falando de ciclismo no Beco da Bike, e quem quiser me achar nas redes sociais, eu tô mais no Twitter mesmo, como s-e-e-l underline perez com z no final, e queria agradecer de novo pelo convite, gente, adorei a conversa, foi muito boa mesmo, essas duas horas passaram voando aqui pra mim, então, obrigada, espero estar aqui mais hoje. Pô, adoramos, vai estar, vai estar, essa foi só sua estreia, o pessoal não sabe do que está por vir. Demais, obrigado de novo, Cláudio, obrigado também pela sua presença aqui com a gente, e diz pra gente, Cláudio, como é que tá aí, tem que sintonizar a rádio, ouve você, se tá lá no Sentaí também, como que tá agora a sua agenda, né, você que é um cara que tá produzindo bastante também, enfim, e deixa suas redes sociais também, né. assim, de novo, agradecer também pelo convite, até eu falei contigo, né, Rafael, pra gente falar desse filme, sim, bem legal, que deu bastante discussão, acho que sobre, é, bom, como eu falei até no início, eu trabalho na Rádio CBN, se você ouvir sempre a programação do Rio de Janeiro, provavelmente você vai me ouvir bastante, mas também de vez em quando eu tô falando na rede, de vez em quando eu dou uma dica de cultura por lá também e tal, mas a gente tá falando sobre notícias do dia a dia, é, e no Sentaí é o meu site que eu trabalho, é, faço, escrevo geralmente crítica junto com o pessoal lá, tem crítica e resenha de filme, de série, de quadrinho, de livro, de música, a gente fala um pouquinho de tudo, sentaí.com, com dois as, e, assim, normalmente eu faço também pra um monte de lugar alguma coisa ou outra, né, então se vocês quiserem saber um pouco mais disso tudo, pode conferir especialmente no Twitter, Claudio Gabriel J, no arroba, geralmente eu divulgo bastante coisa lá, às vezes eu apareço na Folha de São Paulo, às vezes eu apareço no UOL, às vezes eu apareço fazendo uma crítica pro Plano Aberto, enfim, gosto de ser variado e isso que causa problema na minha vida, porque eu não tenho tempo pra mais nada, mas basicamente isso é um ponto. Mas enfim, de novo agradecer pelo convite, espero também voltar mais vezes, que não demore tanto qual isso aconteceu, né? É, isso aí, cara, demais, demais, a gente adora ter você aqui, obrigado, obrigado pela dica do tema também, foi sua, e aí a gente conseguiu trazer a Sil aqui, então, né, deu tudo certo, eu acho que o papo foi ótimo, obrigado novamente, obrigado também pela sua presença aqui em mais um podcast, um podcast diferente, né, porque a gente juntou aqui estreia, estreia de filme, estreia, falamos sobre terror, também, que é algo que a gente não fala tanto, trouxemos a Sil aqui, o Cláudio de volta, foi um monte de acontecimentos incríveis, foi, foi um episódio super especial, espero que todo mundo goste, né, então, brigadão Sil pela participação, brigadão Cláudio aí pela, inclusive, você convidar a gente, né, pra falar, foi muito bom, a gente tava precisando, e é isso gente, tomara que todo mundo goste do podcast, até semana que vem, e bora achar uma presilha pro Gator, muito bom, o podcast Cinemação 432 fica por aqui, e a gente se vê no próximo, esse podcast foi editado pela Isso Aí Design, tudo isso é forma, com função, é design estratégico, é isso aí, e aí